Quem sabe eu trago o engelho. Eu trouxe uma amiga já. Ela veio naquele dia que choveu, foi a Universidade da Expedição. Só que aí a gente tava no carro da Meg e ela não viu ninguém fora embora. E agora, essa semana, ela tá com o dedinho quebrado. Eu nunca vi uma pessoa que se quebra tanto quanto ela. Ela foi aí.